olá galerinha, caçadinha de pato hoje galera, feito um disparo galera, estou com o menjado, não deu para mim gravar pessoal, filmar, mas o frito garantei galera, está bem ali, pato de cima patozinho galera, vou ver se efetuou uns 3 disparos aqui galera, uns 3, pegar uns 3 patos bons aqui galera, dar um frito já barriga muito bom galera, jatinha, vou ver se jogou mais disparo e como de sempre aí galera, deixa aqui likezinho, se inscreve no canal aí pessoal, quem está inscrito aí, acompanha meus vídeos, valeu, muito obrigado, se inscreva aí pessoal